Olha aí meus amigos, vocês aí do Instagram, vocês aí do TikTok, vocês aí da página do Facebook, no canal no YouTube, acabou de chegar aqui, mandi né, mandi fresquinho da hora ó, mandi, é, barbado viu, olha aqui ó, o barbado já coloquei aqui dentro já ó, cruvina, viu, acabou de chegar cruvina também, o barbado tá tudo aqui embaixo já ó, olha aí. Aqui é peixe salgado meus amigos ó, olha aí, estão vendo aí ó, isso aqui tudo é peixe salgado ó, olha aqui, chegou o barbado né, cruvina, olha aí, aqui é o barbado ó, olha aí, vocês aí do TikTok, do Instagram, da página do Facebook, tô aqui filmando pra vocês né, porque avisando vocês meus amigos aí, que gostam de vir aqui na peixaria Costa Pescado né, Se vocês quiserem acessar o nome aí, vocês vão no Google, viu, no Google, que lá teu endereço tem tudo, tá bom? Então fiquem todos com Deus.